A Minha Prima Rachel, um livro com adaptação cinematográfica de Daphne du Maurier. A autora nasceu em 1907 e foi o seu em 1989, sendo considerada uma das autoras britânicas mais famosas de sempre. Passando pela tradução de Manuela Madureira, este livro passa-se no século XIX, retratando a história de Philip, um jovem órfão que acaba por ficar aos cuidados do seu primo Ambrose, criando por ele uma grande afeição. Ambrose adoece e, por ordens médicas, é obrigada a deixar Cornuália nos invernos. Viaja para Florença, onde conhece Rachel, uma prima afastada com a qual se casa. Este morre enviando cartas estranhas para Philip, que então cria um ódio profundo por Rachel, mas descompassa quando esta lhe aparece à porta. Verifica-se então a inocência e a ingenuidade da juventude. Quanto a Rachel, muitos mistérios emergem à sua volta. Pessoalmente, não consegui ter uma personagem preferida pelo facto que os seus comportamentos vão variando ao longo do livro. Despeço-me com duas perguntas. Leiam o livro, A Minha Prima Rachel, e descobram. Terá o Rachel destinado a Ambrose e a Philip o mesmo destino? O que terá o destino programado para o Rachel? E aí E aí